CAPÍTULO 1199, RUMO À CIDADE DO VERDADEIRO MARCIAL Tradução, do Coan Revisão, Freso ou Padrim O massacre no grande mundo verdadeiro marcial tornou-se cada vez mais intenso à medida que mais e mais artistas marciais se reuniam perto da cidade do verdadeiro marcial. Em comparação com a cidade imperial e memorial, a cidade do verdadeiro marcial tinha muito mais ambientes para caçar e matar. Apenas a própria Cordilheira Seladora de Demônios tinha quase mil milhas de comprimento e largura. Apesar de Cordilheira Seladora de Demônios ser o campo de caça de nível mais alto perto da cidade do verdadeiro marcial, nem todo artista marcial escolheu ir para lá. Por exemplo, os três prodígios da mansão marcial sagrada em Zongvenchu escolheram ir a um desfiladeiro sem nome próximo à Cordilheira Seladora de Demônios. Este desfiladeiro era sinuoso e profundo e também muito bem escondido. O nível das bestas pesadelo também não era baixo. A razão pela qual eles tinham escolhido este lugar era principalmente por segurança. Quer fosse Limming ou certos mestres da cidade do verdadeiro marcial, era possível que pudessem ser caçados e mortos. Você ouviu as histórias. Parece que algum estranho monstro de pelos vermelhos apareceu na Cordilheira Seladora de Demônios que especialmente persegue mestres superiores. Mesmo mestres classificados em posições iguais às nossas, Sheng Tianyao disse de forma solene. Essa é uma questão que apenas os dez principais mestres podem lhe dar, não precisamos nos preocupar com isso. Também não deve afetar nosso lugar, então estamos muito mais seguros aqui. Além disso, cinco meses já se passaram. A segunda rodada de eliminações se aproxima. Deve haver apenas um mês restando. Durante a segunda rodada de eliminações, o número de participantes eliminados será ainda mais exagerado do que na última rodada. Eu acho que Limming vai começar a se mover. Eu não me pergunto o que o pequeno bastardo está fazendo tão sorrateiramente que ele só sai no final. Seja como for, só temos que evitá-lo e estaremos bem. Assim que Limming foi mencionado, Sheng Weeping rangeu os dentes. Quando os três prodígios da mansão marcial sagrada lutaram contra Limming, a disparidade entre eles tinha sido um fosso insuperável. Era uma lembrança vívida que nunca seria apagada de sua mente, a vergonha de sua vida. O palpite de Sheng Weeping não estava errado. Assim que Limming matou os três prodígios da mansão marcial sagrada, ele continuou em reclusão e nem saiu para caçar mais uma vez. Sua classificação desceu rapidamente. À medida que a segunda rodada de eliminações começou o valor dos pontos de mérito das bestas pesadelos subitamente experimentou um aumento maciço. Os muitos participantes rapidamente acumularam pontos de mérito. Com Limming não fazendo nada, sua classificação naturalmente desceu, já que seus pontos de mérito permaneceravam iguais. No primeiro dia, ele caiu dos 30 mil melhores para os 33 mil melhores do decreto selo divino. Depois disso, ele caiu cerca de 2 mil postos todos os dias. Em apenas um mês, ele caiu do topo das 100 mil melhores classificações do decreto selo divino. E quanto mais ele caiu, mais rápido ele caiu. Atualmente, Limming estava classificado em torno dos 280 mil melhores. Quanto ao decreto selo divino, ele apenas classificava os 300 mil melhores artistas marciais de todo o reino dos deuses. Em outras palavras, Limming logo cairia do decreto selo divino. No grande mundo Boa Fortuna, a mudança na classificação de Limming foi naturalmente percebida pelos incontáveis. Discípulos e anciãos do culto inquebrável. Aquele Limming, ele não é um marido das Irmãs Aprendizes Juniores? Como é que a classificação dele está caindo? Sim, ele não era muito feroz. Parece que ele vai sair do decreto selo divino em breve. Depois de algum tempo, muitos discípulos do culto inquebrável não puderam deixar de discutir isso em baixos sussurros. Mas então, uma voz rouca soou. A queda de Limming na classificação é apenas porque ele não se moveu nos últimos dois meses. Então, além disso, se ignorarmos essa razão e apenas olharmos para sua classificação entre os 280 mil melhores, ele ainda se tornará um personagem no nível avançado do reino Lorde Sagrado no futuro. Ele é um artista marcial que ascendeu dos reinos inferiores e ainda assim foi capaz de alcançar tal sucesso. Mas, quanto a todos vocês, todos vocês são artistas marciais nascidos no reino dos deuses e nada fizeram com suas vidas. Então, antes de falarem dos outros, certifiquem-se que têm as qualificações para isso. O grande ancião do culto inquebrável os repreendeu. Esses discípulos ficaram imediatamente embaraçados devido às suas próprias palavras. O grande ancião varreu ferozmente seu olhar sobre todos os discípulos. A razão pela qual ele disse isso foi porque quando Mukyan Yu e Qin Shi Huang pediram que ele ajudasse a procurar pelo nome de Limming, ele ainda não tinha conseguido ultrapassar os mil pontos de mérito e isso continuou por um longo tempo. A partir disso, podia-se ver que, por alguma razão desconhecida, Limming não fez nada. Para a segunda rodada de eliminações, essa provavelmente era a mesma possibilidade. Este Limming ele realmente é capaz de ficar parado. Ainda resta mais um mês até a segunda rodada de eliminações. Ele deve ser capaz de voltar aos 30 mil melhores. O grande ancião do culto inquebrável pensou em voz alta. Mas, na verdade, nem ele tinha certeza do que aconteceria. Antes disso, durante a primeira rodada de eliminações, ele não havia percebido o aumento na classificação de Limming. Ele só tinha visto o seu resultado final extraordinário. Mas desta vez, ele estava observando atentamente do começo ao fim. Dentro do palácio flutuante do culto inquebrável, Mukanyu e Qin Shihuan também estavam encarando o decreto selo divino. Embora as duas tivessem adivinhado corretamente por que a classificação de Limming havia descido, ver uma queda tão acentuada ainda as deixava nervosas. Qin Shihuan estava especialmente inquieta. Ela temia que algum acidente tivesse acontecido com Limming. Não era porque ela estava preocupada com o quão forte Limming era, mas porque se Limming não pudesse obter um resultado espetacular no decreto selo divino, então o culto inquebrável poderia não escoltá-las para ver Limming. Assim que Mukanyu viu a aparência desconfortável de Qin Shihuan, ela disse em uma voz gentil, Irmãzinha Shihuan, não fique tão nervosa. Não há absolutamente nenhuma necessidade de se preocupar com a força de Limming. Mesmo que ele encontre uma potência mais forte durante este torneio e seja derrotado, ele rapidamente voltará e alcançará pelo menos um resultado similar ao da última vez. M.M., eu entendo, Qin Shihuan sentiu. E neste momento, no espaço da Terra dos Sonhos onde a cidade imperial e memorial do grande mundo verdadeiro marcial estava localizada, Limming estava sentado em uma cama de pedra. De repente, seus olhos se abriram. Luzes coloridas com os sete tons de arco-íris apareceram ao seu redor. Ele avidamente absorveu todas elas como uma baleia engolindo água. Logo depois, essas energias entraram em sua alma, esculpindo quarta marca da Lei Sonho Divinó em seu ser. As quatro marcas da Lei Sonho Divinó eram todas diferentes. As duas primeiras marcas da Lei Sonho Divinó eram muito mais brilhantes do que as duas últimas. Quanto as mais novas, eram muito mais sombrias e opacas. Estava claro que isso era porque elas não tinham sido nutridas com energia suficiente do mundo sonho divino. A partir do momento que Limming entrou no espaço do mundo sonho divino, com seus cinco meses cultivando, ele descobriu que havia obtido um tremendo benefício relacionado à sua alma. Seu cultivo também se elevou gradualmente, aproximando-se do nível intermediário do Reino Mar Divinó a cada dia que passava. Quanto ao seu espírito de batalha, também se aproximava da perfeição do nível ouro. Se o seu espírito de batalha atingisse este nível, então o próximo nível seria um espírito de batalha de nível azul resplandecente. Neste momento, o poder e a intensidade de seu espírito de batalha dariam um salto qualitativo. Limming fechou os olhos brevemente, pensando em voz alta para si mesmo, a força da minha alma é duas vezes mais forte do que antes de eu treinar a Lei Sonho Divinó. Esse tipo de aumento é aterrorizante demais. A Impíria Sonho Divino é verdadeiramente um gênio notável amado pelo céu. Quanto ao domínio da alma, ela foi realmente capaz de estabelecer seu próprio método para refiná-la e permitir que a verdadeira essência se fundisse a ela, Limming suspirou. Sua própria alma, se comparada àquela de alguém que não tinha treinado a Lei Sonho Divinó, era como a diferença entre o corpo de um artista marcial e o corpo de alguém que só tinha força física bruta. A diferença entre esses dois era clara. Quando a alma de uma pessoa era poderosa, haviam todos os tipos de benefícios. Por exemplo, a percepção, a capacidade alquímica, a capacidade de refinamento, tudo isso estava relacionado à alma de alguém. No futuro, ele também não encontraria um obstáculo em seu cultivo devido à força insuficiente de sua alma. Claro, a vantagem mais direta agora era ter a força da alma em outro nível. Limming também podia usar sua percepção em uma área duas vezes maior do que a do passado. E, além disso, a clareza de sua percepção também havia dobrado. Isto era especialmente verdadeiro quanto à sua sensibilidade e à energia do mundo Sonho Divino. Assim que Limming entendeu a lei do Sonho Divinó cada vez mais, sua sensibilidade a essa energia misteriosa estava dez vezes maior do que antes. Neste momento, quando Limming fechou os olhos, ele podia sentir claramente todas as massas das luzes formadas pela energia do mundo Sonho Divino em um raio de cem milhas ao seu redor. Estas luzes vieram em diferentes cores e tons. Algumas eram mais escuras, outras eram mais brilhantes, algumas maiores, outras menores. Todas elas representavam concentrações variadas da energia do mundo Sonho Divino. E essas concentrações de energia se formavam em duas situações. Uma era um participante e a outra era uma besta pesadelo. Limming também descobriu que a energia do mundo Sonho Divino dentro das bestas Pesadelo era diferente daquela que formava os participantes. A energia nas bestas Pesadelo era muitas vezes massas de luz que possuíam apenas uma cor. Quanto à energia do mundo Sonho Divino dos participantes, elas eram bem mais mistas. Afinal, esses participantes mataram um grande número de bestas de pesadeiros e também reuniram todas essas energias diferentes em seus corpos. Eu devo sair e começar a caçar agora. Eu preciso matar alguns participantes ou bestas Pesadelo para que eu possa reunir mais energia do mundo Sonho Divino para nutrir minhas marcas da lei Sonho Divino. Limming pensou. Então, ele deixou sua câmara de treinamento e se moveu em direção Cânion dos Pesadeiros, a mil milhas de distância da cidade imperial e memorial. No entanto, ao longo do caminho, ele descobriu que não existiam muitos mestres. Com a sua percepção, ele era capaz de procurar facilmente por um raio de cem milhas massas densas de energia do mundo Sonho Divino. No entanto, nesta zona de caça extremamente ampla, ele não conseguiu encontrar nenhum mestre altamente classificado. Se houvesse poucos artistas marciais, as bestas Pesadelo evoluiriam a um ritmo extremamente lento. Elas teriam quantidade de pontos de méritos correspondentemente baixa. Para onde foram todos os mestres? Eles poderiam ter ido para outra cidade. Limming franziu a testa. Após a primeira rodada de eliminações, apenas 1% dos participantes do grande mundo verdadeiro marcial permaneceram na disputa. Para um número tão pequeno de participantes, eles só poderiam ganhar mais pontos de mérito se reunindo no mesmo lugar. Parecia que os artistas marciais da cidade imperial e memorial haviam migrado para outro lugar. Limming capturou o mais poderoso artista marcial nas proximidades para confirmar seu próprio palpite. Cidade do verdadeiro marcial Parece que os mestres da cidade imperial e memorial foram todos para a cidade do verdadeiro marcial.